Fala, tropeando o vlog, eu sou o Romay e hoje eu vou levar vocês comigo pra sessão de estúdio com o MCGP pega a visão, man street, porra vai tomar no... Bandeja Só pra te avisar Tô, 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 baby Com a calibre que você Reveu, sei que tu quer foto Dia é, pelo visão do PPG, cortando o beat, cortando Espor, teu bom é esse Esse pra nós procuramos Baile tá louco, tá depois do baile Ela pode ir pé de dentro Tá com a amiga no peão Só quer saber de rolo O baile acaba de manhã Ela joga sem dó Senta com as amiga no... Festa com os cria Tem droga e bebida Ela fica louca E senta na pica Joga pros de equipa Patrocina Te deixa Ela quer viver com o menor Que manda descer champanhe Sem dó O bar Pipoca Até de manhã Ela pode comer Mas não tem gente que é fã Mas não tem gente que é fã Manda no começo Com uma letrinha aqui Manda e desmanda Competição não existe Não ligo pra fama Não encanta o que vive Mas manda e desmanda Competição não existe Não ligo pra fama Não encanta o que vive Não perca o tempo Não perca o tempo Faça boa Nem ligo por sistema Do nada Mudei de vida Virei o mais novo da cena Gordão feio Sem dinheiro Era eu o mais julgado Meu pai preso Eu no beco Cheio de B.O. Armado O Diego Se foi cedo O Dumbau Foi variado Pelos vermes No tiroteio Saudade Meu aliado O crime É ilusão Eu saí daquele mundo Vários amigos No corre Pra tentar viver o luxo Sua voz A minha favela Tá boa Nós é Natal Aqui tem o lado dos boys O pico que nós O babá Mas a minha vida mudou Quando eu larguei o canhão Perdi as contas do crime E pra Deus pedir perdão Eu sou cantor Mas a maioria dos meus manos São bandidos Mas tá pesado Na favela Fim de semana De carro bicho Bairro botado E as que na Mente longe Passa Ó No pico Fala mal da amiga dela Mas elas andam juntas Ela joga na cara Ela se faz de Ela joga na cara Ela se vai 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 barcar Essa vida louca Ela é linda Com essa roupa Joga o menor decote Faz isso pra mim Ela é tão safada Quando ela toma Eu voltei Pra aquela vida Diferente Tô de volta na pista Fiquei uns meses afastado Eu tinha uma mina Quanto tempo fui casado Quanto tempo fui um besta Quanto tempo fui um otário E aí Ei, 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 não Desvei Mais nada e desmada, competição não existe Não ligo pra fama, não é que eu tô querendo Mais nada e desmada, competição não existe Não ligo pra fama, não é que eu tô querendo Não perco tempo, faça porra, nem ligo por sistema Do nada mudei de vida, virei o mais novo da cena Portão feio, sem dinheiro, era eu o mais julgado Meu pai preso, eu no peco, cheio de B.O. armado O Diego, se foi cedo, o Duval foi variado Pelos vermes no tiroteio, saudade meu aliado Geral... É que antigamente não tinha esses bagudinhos, mas um beat ele fez uma música A música não fazia sem esses bagudinhos O beat fazia... Né, não é verdade? Então eu tenho ainda esse costume ainda, da antiga Mas uma música sem precisar de beat, tá vendo? Só pra saber mais mesmo assim Tá com o que é, né? O que que eu falei, né? Beat clássico mesmo, tipo... Clássicos é um Pique 2000? Pique 2010... Ah, em 2012 Aliás, eu sou um... Porque os caras no trap... Nossa, só colocando... Eu sabia que a música também é... É, é... Aperíbia virada é 180 na frente Aperíbia se perde Nossa, que tipo que ele até, né? É, é... Ó, foi isso Aperíbia... Aperíbia... Aperíbia que a gente, ó... Aperíbia, a gente foi... Aperíbia... 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 E ninguém entende nada A mãe segue avançando Olha o brigo da corrente De bem à frente De bem à frente E ninguém entende nada A mãe segue avançando Olha o brigo da corrente De bem à frente Tu vem dançando um rubidinho envolvente Vai de novo, hein? Já Invejoso morde as costas Quando o ventre é pra passar Olha o brigo da corrente Deixa eu cortar essa parte do... Olha o brigo da corrente Eu acho que o brigo da corrente Sabia que o brigo da corrente É a corrente no RJ Sabia que o brigo da corrente É ritmo no RJ Deixa eu te falar de ton brigo Aham, vai Para tudo Ah, ah Fica na sua mente Ninguém entende nada Oh Ritmada na eixada Ritmada na eixada Novos cantos velozes Ela quer o pano Ah Ela curte o amor Ah Me deixe em mim e pode em mim Ela quer se envolver Rola a caminha lá no meu lapê Quem traz o lazer Vai lá e me dê Pra você Pra você viver Eu escutei os nãos da vida Hoje eu falo não Porque eu posso, tô nas pistas Junto com os meus manos Eu não ando com polícia Meus amigos É bandido e compensa as vidas No assalto Pega bando e carro forte Menorzinho que era pobre Hoje tá de porte Veste a mão e droga Ela cresce em rouco Olha o leque na água Perto da álice Yeah Tá gravando? Tá gravando? É isso Grava agora no quente agora Beat do Elol Porra Com o requinte Melhorei Não sou mesmo de dois anos atrás Baby Tô pra frente Dois dias mais Ae Suas amigas Querem conhecer O QG Mansão O Alfa Lancei Lancei Quem diria Nós Os que era Menor zoado Tirado Não aberto nada Eu sempre fui ajeitado Mas no jeito Como é pra frente O QG Sou aceitado Quero que iria Quero que iria Quero que iria Quero que iria Acabava no sapo Hoje tô Deco e deco Na viada Espeito que cantava Ela se quer caber Que caber Ela se quer caber Que caber Olha o menor Onde tá forte Tastando Pro shopping mais caro Entrei na lua e me tomo E saí sobre chifrado Fechão Fechão Comendo uma cita no kit Ninguém dava Nada parado Foi mais difícil Pra se alguém ouvir a voz Eu sei que a bota É assim Os meus quebrados Por requinte Melhor Melhor Foi difícil chegar Eu nunca desisti Quantos eu fiz lá Quantos eu fico lá Quantos eu fico lá Foi difícil chegar Foi difícil chegar Melhor Foi difícil chegar Hoje nós tá aí Quantos que eu fico lá Por ver nós consegui Melhor Fãs de pisso chegar Mas nós chegou Fãs de pisso chegar Mas nós chegou Eu tive que calar Eu tive que calar Mapa de falado Eu tive que calar Mapa de falado Vejo a minha ascensão Entenda o propósito Um milhão por menor Um milhão por menor Que saiu da lampe Que saiu da lampe Mapa de falado Vejo a minha ascensão Numa mala contra Um milhão por menor Que saiu da lampe Que saiu da lampe Que saiu da lampe Que saiu da lampe Não se elogio com fama Não se elogio com fama Que saiu da lampe Não se elogio com fama Minha vitória Numa mala contra Um milhão por menor Que saiu da lampe Que saiu da lampe Não se iludir Um milhão por menor Que saiu galã Não se iludir Um milhão por menor